Lá no quarto Fala aqui ó, um monte de gente tá entrando aí ó Fala aí Eu mudei Eu não tô mais em valinha Rapaziada, mais uma em Décima sétima Essa aí veio vinte e dois peixes Entre eles dois tambaqui É, bom Depois eu vou mostrar o romano aí pra vocês O menorzinho tamba, acho que deu vinte e um pouco Vinte e dois, acho que foi isso aí A gente vai poder mostrar pra vocês Vai doze no vip E dez no principal Isso aí Show rapaziada Olha aí Décima Bora Toma aí Tchau Tchau Tchau